A 17 na Marconi, joga vai safada, lá no Capão Redondo, joga vai safada No baile das casinha, joga vai safada, e na Nitro Ponte, joga vai safada DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bancharia, tá fazendo bancharia Que droga vai safada, ela joga xeneca safada, vai fodir na onda Joga xeneca safada, vai fodir na onda Hoje a minha piroca, ela te estronda Hoje a minha piroca, ela te estronda Joga xeneca safada, vai fodir na onda Ela joga xeneca safada, vai fodir na onda Joga xeneca safada, vai fodir na onda A 17 na Marconi, joga vai safada, lá no Capão Redondo, joga vai safada O baile das casinha, joga vai safada E na Nitro Ponte, joga vai safada O baile das casinha, joga vai safada O baile das casinha, joga vai safada Joga xeneca safada